Salve galera, rapaziada, não tem tanto segredo, beleza? É colocar o jato no Terrorbyte, mas antes de tudo aqui eu quero mandar 3 salves Um salve pro Humberto que acabou de ajudar eu pra fazer o glitch, valeu? Tamo junto Humberto Um salve pro Rodolfo, beleza? O Rodolfo que postou o método, hein rapaziada? O primeiro cara que postou o método, todo o crédito é ele E um salve pra Rafa, a Rafa que mandou o vídeo pra mim, beleza? Tamo junto e é nóis, bora pro vídeo Galera, nessa conta minha eu tenho duas MK2, essa que está dentro do meu com, que é uma MK2 azul E eu tenho outra MK2 dentro do Terrorbyte, que é uma MK2 de outra cor, que é pra eu diferenciar, beleza? Então, eu saio do meu centro de operações móvel, eu só estava aqui dentro pra mostrar pra vocês a MK2, beleza? Eu vou lá fora e vou mostrar a MK2 que está dentro do Terrorbyte Logo que eu mostrar, eu explodo ela, beleza? É só pra vocês entenderem aqui Beleza? Então, aqui fora Eu solicito a minha MK2 que está dentro do Terrorbyte Beleza? Assim que ela chegar, eu vou explodir ela, beleza? Ó galera, a MK2 chegou Eu coloquei uma C4 nela Ó, vocês estão vendo a cor dela É uma MK2 preta, azul escura, chumbo Não tem nada a ver com a MK2 minhas do centro de operações móvel Beleza? Então, essa MK2 aqui, galera Eu vou levar ela pra longe e vou explodir ela Vou levar ela aqui pra não explodir nada lá Pra não dar conflito na hora do glitch, beleza? Então, eu explodi a MK2 ali, beleza? Então, eu tinha duas MK2 no jogo Uma que estava dentro do Terrorbyte foi explodida E a minha outra está intacta dentro do centro de operações móvel Beleza? Aqui, eu vou tirar a polícia Beleza? Vou tirar a polícia aqui, que é pra Não atrapalhar Tranquilo Galera, aqui Beleza? O meu amigo que vai ajudar eu, rapaziada Ele pega a cover no centro de operações móvel Igual ele está ali, ó, de azul, Humberto Ele faz isso aqui, ó Ele vai para o alerta do Franklin Ele fica naquele alerta Ó, tá vendo essa alerta? Ele fica nessa tela Enquanto ele está nessa tela Eu venho na bolinha azul e clico pra entrar com amigo próximos ou comando Beleza? Fazendo esse processo, o meu amigo não é puxado pra dentro do com Beleza? Então, ele lá fora Ele pode cancelar o alerta Tranquilo Eu pego minha MK2 E acelero Vou lá fora Beleza? Chegando aqui fora, rapaziada O meu amigo Humberto Ele pega um carro de NPC Sim, é por isso que eu estou fazendo Aqui No estacionamento do cassino Porque ele tem muito carro Tem opção Então, beleza Então, ele pega um carro de NPC aleatório Qualquer carro Vê o carro que você quiser aí Que você preferir Com o carro de NPC aí, rapaziada Eu vou colocar a MK2 em cima do carro E dar a setinha pra direita Pra entrar dentro do com Beleza? Sim, o carro tem que sumir Assim que o carro sumir Dar uma tela preta E o carro sumir Eu seguro o menu de interação Beleza? Só pra dar um bug exato Beleza? Vocês vão entender Eu fico colocando a MK2 por cima do carro E assim que a opção Pra dar a setinha pra direita Pra entrar no com Eu dou a setinha pra direita O carro vai sumir Eu abro o menu de interação Simples isso Posso sair da MK2 Depois Não tem segredo algum, rapaziada Feito isso, galera Feito isso Você retorna a essa MK2 Beleza? Buguei com ela Tranquilo Eu vou retornar ela Eu vou estar registrado Como um motoclube aqui Que é pra facilitar o glitch Refacilitar o processo Então Eu retorno a MK2 E solicito alguma A aeronave do hangar Que eu quero perder, rapaziada Sim, eu vou perder Essa aeronave Então vem um veículo Solicitar a aeronave E solicito qualquer aeronave Eu tenho um monte de bombusca Pra vender e tal Então eu solicito algum aleatório Beleza? Solicitei um bombusca Assim que ele aparecer Eu Continuo o glitch Ele spawna no mapa Beleza? Tranquilo? Aqui é muito tranquilo, rapaziada Esse jato aqui Que é o primeiro jato do glitch É o jato que vai para o meu Terrobyte Mas não agora No processo do glitch Ele vai para o meu terrobyte Então eu entro no jato Esse jato está perto do com do meu amigo Quando eu entrar no jato Eu estiver dentro do jato O meu amigo Ele vai lá no com dele E coloca para entrar com amigos Próximos e comandos Não tem nem segredo aqui, rapaziada Eu entrei dentro do jato do meu amigo Ele vai lá no com dele E coloca para entrar com amigos Próximos e comandos Boom Eu vou ser puxado Não tem segredo Como ele colocou para entrar com amigos Próximos e comandos Eu fui puxado para o meu com E ele foi lá para o com dele Ele solicita eu para o com dele Porque eu nesse exato momento Eu não consigo sair do meu com Beleza? Ó, presta atenção Presta atenção, ó Ele mandou o convite do com dele Eu vou mostrar para você Que eu não consigo sair do meu com Ó, eu vou lá na porta E não aparece a opção para sair Beleza? Ó, presta atenção galera, ó Ó, não consigo sair Então eu simplesmente aceito o convite do meu amigo Que está dentro do com dele Eu vou para o com do meu amigo Se eu aceitar o convite e não ser puxado Eu vou aceitando até ser puxado Rapaziada Beleza? Aqui dentro do com do meu amigo Vai estar bugado Aqui eu consigo sair galera Então eu simplesmente saio do com Beleza? Tranquilo? Galera Aqui fora rapaziada É, o meu amigo Ele vai pegar cover no meu com de novo Beleza? Ele vai para o alerta do Franklin Normal Sem segredo nenhum Ele está no alerta do Franklin, né? Ele está nesse alerta É... De ir para o modo história Ó, ele está nesse alerta aqui Enquanto ele está nesse alerta Eu vou na bolinha azul E coloco para entrar com amigos próximos E o comando Galera Desculpa se eu tiver um barulho no fundo aí Tá? Porque está chovendo aqui Beleza? É... Beleza Eu dentro do meu com Meu amigo não foi puxado Porque ele ficou no alerta do Franklin, né? Então ele ficou lá fora Eu venho E saio do meu com Só isso Saí do meu com Sem problema algum Tranquilo Beleza? Suave Agora eu solicito essa MK2 galera Essa MK2 nesse exato momento É a azul que estava dentro do meu com Esse exato momento Ela está dentro do meu hangar Beleza? Então eu solicitei a MK2 pelo Motoclube Lembra da cor, né? A MK2 que estava dentro do meu com E eu até agora não usei a MK2 do Terrobyte, né? A MK2 do Terrobyte Está explodida Eu mostrei para vocês Explodi ela Beleza? Tranquilo Então nesse exato momento Igual eu já falei Só para ressaltar Estou no estacionamento do cassino Você pode fazer esse glitinho em qualquer lugar Como no estacionamento do cassino tem muito carro Então é bem tranquilo para fazer Meu amigo pegou mais um carro ali Em tempo real para vocês Pegou outro carro Aqui eu repito o processo galera Só que aqui vai aparecer um alerta de substituição Beleza? Então eu vou no com Até para essa opção lá Vou tentar achar Galera, eu não vou acelerar essa parte Para mostrar para vocês em tempo real Que o negócio é bem É chatinho Vocês vão entender Eu vou cair da MK2 É chatinho Mas funciona É tranquilo De boa Tem os seus estresses Todo glitch tem os seus estresses Beleza? Ó Eu vou pegar a MK2 Beleza? Eu vou Em cima do carro Tem que ser em cima do carro Tá galera? Dá a chatinha para a direita E confirma o alerta Presta atenção Em cima do carro Deu errado Eu não estou em cima do carro Eu tenho que dar a chatinha para a direita Em cima do carro Beleza? Ó Em cima do carro Eu dou a chatinha para a direita Confirma o alerta Vai O carro vai sumir Eu abro o menu de interação E saio da MK2 Simples assim Você viu? Tranquilo rapaziada É chatinho Mas é de boa para fazer Nesse exato momento Galera Nesse exato momento Eu venho Eu retorno Essa MK2 E agora Eu vou solicitar A MK2 Que está dentro Do Torbyte Beleza? Lembra que eu explodi ela Agora eu vou E pago o seguro dela Para eu retornar ela Entendeu? É agora que eu vou usar ela Eu explodi ela Para não dar conflito Das MK2 Tanto essa do com Entendeu? Então é agora que eu vou usar ela Beleza? É por isso que eu explodi Para não dar conflito Então eu paguei o seguro Da MK2 Que estava dentro do Torbyte Beleza? E agora eu preciso Chamar ela Rapaziada Mas como eu acabei De chamar a MK2 Do com A MK2 Que estava lá no hangar Fez o processo agora aqui Vai ter tempo Para solicitar a MK2 Do Torbyte Então eu espero o tempo Beleza? Espero o tempo Eu acabei de restaurar A MK2 Do Torbyte Então eu vou esperar o tempo Até que eu consiga Solistar a MK2 Do Torbyte Tá? Tudo tranquilo Até aqui galera Bem tranquilo Para fazer Vou dar um corte aqui Ó galera Já dei um corte Eu já consigo solicitar A MK2 Do Torbyte É agora que eu vou solicitar Ela para fazer o glitch Para usar né? Claro eu solicitei Ela para explodir Então eu solicito A MK2 Do Torbyte Ó Clico Solicito ela Beleza? Ela vai aparecer Em algum lugar do mapa Beleza? Tranquilo Ela vai aparecer Ali na rua Beleza? Agora rapaziada Eu faço quase igual O mesmo processo lá Solicitei a MK2 Do Torbyte Beleza? Agora esse jato aqui Rapaziada Eu entro nele E o mesmo processo Galera O meu amigo Vai no com dele Vai na bolinha azul E clica para entrar Com amigos próximos E o comando Eu não faço nada Eu só entro no jato Do meu amigo Beleza? E ele clica Para entrar com amigos Próximos E o comando Lembrando rapaziada Eu acabei de solicitar A MK2 Do Torbyte Eu restaurei ela Pelo seguro Ela foi restaurada Solicitei ela Esperei o tempo dela né Solicitei ela E fiz o processo Entrei no jato O meu amigo foi E clicou para entrar Com amigos próximos E o comando Agora o meu amigo Aquele mesmo processo Do anterior Ele manda o convite Do comando Ele para mim Beleza rapaziada? Galera Pronto O glitch está feito Beleza? Eu fui para o comando O meu amigo aqui Eu simplesmente saio Não tem segredo Tá O processo Agora nesse exato momento A minha MK2 Que estava dentro Do Torbyte Virou um jato Perdi a minha MK2 Tem um jato Dentro do meu com E a minha MK2 azul A minha MK2 azul Ela está dentro do hangar É por isso que você tem Que assistir o vídeo Por inteiro Porque sim Se você não fazer Esse processo no final Você vai ficar com Uma vaga bugada Vai ficar com a MK2 Dentro do hangar E isso vai bugar vaga Futuramente É óbvio Tá vendo essa MK2 aqui É a minha única Agora que tenho Que é a MK2 Que eu usei No comecinho do glitch Aquela MK2 azul Que estava dentro do meu com Ela está dentro do meu hangar Beleza? É a única que eu tenho Estou passando lá Estou mostrando todas as motos Tudo Sanches E só uma MK2 Beleza? Então nesse exato momento Galera Eu vou simular Uma venda Dentro do meu com Para mostrar para vocês Que tem um jato lá dentro Além de ter um jato Dentro do Terabyte Beleza? Só para vocês verem Ó Só para vocês verem Eu não queimo Eu não queimo O jato que está dentro do com Presta atenção Eu vou simular aqui um RH8 Ou qualquer coisa Só para mostrar para vocês Que tem um jato dentro do meu com Ó Encomendar Eu venho no centro de operações móveis Um laser Um laser Beleza? Então Tem um laser dentro do meu com Um laser dentro do meu terrorbyte Do terrorbyte É o objetivo do vídeo Beleza? Essa é a MK2 Eu solicitei ela É a MK2 que estava dentro do É a MK2 minha É a única que tem Galera É a minha única MK2 Que estava dentro do hangar É a MK2 do processo Eu simplesmente pego ela E coloco dentro do com Beleza? Pronto O jato que estava dentro do com Foi para o hangar Você ganhou mais um jato mod E você não tem nenhuma vaga bugada Beleza? É só isso galera Beleza? Então Por que eu consegui colocar essa MK2 dentro do com? Porque ela estava dentro do terrorbyte E tinha um jato dentro do meu com Então o jogo reconhece a substituição E eu consigo substituir Para fazer isso Não tenho segredo nenhum É só pegar a MK2 Solicita ela A MK2 do começo do vídeo Você está vendo a mesma cor Ela foi lá para o meu hangar Pelo processo E eu peguei ela Solicitei E coloquei dentro do com Fiz a substituição normal O jato que estava dentro do com Obligatoriamente Foi para o hangar Ou seja Sem vaga bugada no glitch É por isso que você tem que assistir Desde o começo Desde o começo até o fim O vídeo rapaziada Aqui galera Eu vou mostrar para vocês agora O jato no terrorbyte Beleza? Tudo tranquilo aqui galera Estou esperando o tempo E vai aparecer a opção E vou solicitar a MK2 dentro do terrorbyte Lembrando Que o jato que está dentro do terrorbyte É o tempo de MK2 Você pegou o jato e explodiu ele Sim Vai ter o tempo de uma MK2 É simples Não tem segredo Porque ele virou uma MK2 Então solicitei a minha MK2 do terrorbyte E aparece um jato Apareceu lá na rodovia Eu vou pegar ele E é isso galera O jato no terrorbyte Se você explodiu ele Pode pagar o seguro Ele vai voltar para o terrorbyte Se for muito rápido Vai ter o tempo É óbvio Que é o tempo de uma MK2 E é isso galera Beleza? Tamo junto Valeu E é nóis rapaziada Tamo junto E é nóis rapaziada